Herói! Rosa! Herói! Azul Celestial! Herói! Branco! Herói! Violeta! Herói! Cinça! Vamos cantar juntos a música dos dedos coloridos do Herói! Dedo rosa, dedo rosa, onde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo celeste, dedo celeste, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo branco, dedo branco, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo roxo, dedo roxo, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo cinza, dedo cinza, dedo cinza, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você está? Muito bem amigos, já aprenderam a cantar a música da família Dedos! Agora vamos cantar a próxima canção! Quero mais Herói! Ei! Quero mais Herói! Ei!